Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar Vamos juntos Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Diga a Ele, eu sou Teu lar Vamos mais forte, vamos igreja, vamos cantar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus Espírito de Deus, Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Diga a Ele, tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo Espírito Santo, levante suas mãos Mas clare comigo, eu sou Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar Faz como Tu queres, Senhor Sou Tua casa, Tua morada, eu sou És bem-vindo nessa casa, Jesus E o Teu perdão, e o Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma E o Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara, Ele cura E o Teu perdão, o Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Há perdão na casa de Deus A cura, aleluia Eu sou Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Tua morada Hoje, 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 hoje Essa casa é Tua casa Nós deixamos ela pra você Jesus A igreja, declara a sua igreja Vamos entregar o dono da igreja Jesus Aleluia Aleluia Essa casa é Sua casa Aleluia Aleluia, Jesus Te louvamos, Jesus Te exaltamos Levanta a sua voz aí onde você está Diga três, quatro palavras de adoração ao Rei da Glória Tu és o nosso Rei Tu és o nosso Rei, Jesus Glória a Teu nome Cada dia em que o tempo passa Eu me apaixono mais Por quem Tu és e pela Tua palavra Deus de toda majestade Soberano e comparável Cante comigo Com preciosos são os Teus caminhos Ó profundidade das riquezas Quem é como Tu Ninguém se compara a Ti Fonte da sabedoria Aleluia E do conhecimento Nós nos perdemos em Ti, Jesus Eu me perco Na Tua grandeza Rei da glória Rei da glória Me abraças como há Ao meu redor Não tens limites É sem limites Diga a Ele Eu me perco Eu me perco Na Tua grandeza Rei da glória Rei da glória Toma-me na palma Da Tua mão Encosta-me em Teu coração Incosta-me em Teu coração Incomparável Poderoso Tua glória Enche a terra, Jesus Como as águas Toma a cobra e o mar Vamos cantar Ó profundidade das riquezas Quem é como Tu Fonte da sabedoria E do conhecimento Eu me perco Na Tua grandeza Rei da glória Rei da glória Me abraças como há Ao meu redor Não tens limites Não tens limites É sem limites Aleluia Eu me perco Na Tua grandeza Rei da glória Rei da glória Rei da glória Toma-me na palma Da Tua mão Encosta-me em Teu coração Encosta-me em Teu coração Não consigo entender Como esse Rei Poderoso assim Se entregou numa cruz Em meu favor Por mim Por você Tomou o lugar Que era meu Ele se humilhou O Rei da glória Jesus Eu me perco Eu me perco Na Tua grandeza Rei da glória Rei da glória Rei da glória Eu me perco Eu me perco Oh Eu me perco Meu amor Eu me perco